Pessoal, eu tô até empolgada pra fazer o vídeo de hoje, porque hoje, pela primeira vez, eu vim fazer um compilado de aplicativos aqui no canal onde você vai conseguir fazer uma renda extra todos os dias com eles. Com esses três aplicativos, você pode desinstalar todos os outros que você tem no celular, porque tem aplicativo que paga no cadastro, um aplicativo que paga no Pix e o outro que nem é aplicativo e você consegue fazer dinheiro no Pix todos os dias. Então, bora lá! Lembrando que você pode faturar 10 reais todos os dias aqui no canal, ganhando um Pix meu de 10 reais. E pra participar, basta ser inscrito e inscrita aqui no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo lá no seu WhatsApp. Feito isso, agora basta comentar aqui. A pessoa que mais comentar e engajar nesse vídeo, leva 10 reais no Pix no fim do dia. Inclusive, vou deixar algumas provas de pagamento aparecendo aqui pra vocês. Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal! É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse canal, é o primeiro vídeo que vocês estão vendo. Sejam muito bem-vindos à nossa família Lua Guinelli. Eu subi de um chá mesmo, já vou começar pedindo pra vocês deixem o like aqui embaixo, gente. Por favor, não custa nada e me ajuda muito. Ajuda também pra esse vídeo chegar pras pessoas que estão buscando lá no YouTube por vídeos que pagam realmente. Vamos ajudá-las, então. O principal de tudo, né, pessoal? Olha ali embaixo. Você não tá inscrito ou inscrita ainda? Gente, por favor, já se inscreve. Ativa o sininho de notificação aqui do canal pra sempre que eu postar um aplicativo com urgência que tá pagando no cadastro, pagando no Pix, você vai ser avisada e avisada. Ai! Bora pro nosso passo a passo. Pessoal, vou começar aqui com chave de ouro, divulgando pra vocês um aplicativo que tá pagando no cadastro, tá? Pra tá baixando ele, basta vocês clicarem no terceiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai aprender a ganhar 25 reais no cadastro. 25 reais no cadastro, é isso mesmo? Pessoal, assim que vocês clicarem no meu link, vai aparecer do lado copiar. Vai aparecer um código, eu vou ver se eu deixo aparecendo aqui pra vocês. Apareceu esse código, tem um botãozinho do lado escrito copiar. Vocês copiam esse código que vai ser muito importante na hora de vocês resgatarem esses 25 reais. Então, pra tá habilitando esses 25 reais na sua conta, copia esse código primeiro. Depois disso, vai redirecionar vocês pra estarem instalando ou no seu iPhone ou no seu celular Android. Vocês sempre pedem aplicativos que dá pra iPhone, esse aqui dá, tá bom? E depois disso, que vocês já tiverem instalado o aplicativo, vai abrir ele. E essa é a interface que vai aparecer, pessoal. Ela tá em inglês, mas eu vou ensinar vocês. A gente vai tá clicando primeiramente nessa parte de Register. Muita atenção nessa parte, que é uma das mais importantes e uma das que as pessoas mais erram na hora de fazer o cadastro. Isso aqui, você vai fazer um cadastro. Lembra aquele código que eu pedi pra vocês copiarem? Vai ser aqui que vocês vão depositar ele. Vocês vão colar o código aqui. Se você ainda não copiou o código, eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês um código ativo, tá? Do aplicativo. Vocês coloquem aqui nessa parte, tá? Colocou esse código, vai habilitar os seus R$25. Depois disso, vai colocar o seu nome aqui. Pode colocar só o primeiro nome, tá? Um e-mail. Detalhe. Tem que ser um e-mail que vocês utilizam muito. Que chegue e-mails. Porque você vai ter que confirmar o seu cadastro no e-mail que você colocar aqui. E a parte mais complicada, que as pessoas não conseguem terminar o cadastro. A senha, pessoal. A senha tem que conter uma letra maiúscula. Pode ser a primeira letra só da senha. Tem que conter letras, então. Uma letra maiúscula. Números. E um outro caractere, como por exemplo o arroba. Então vocês podem colocar, vamos supor. Luana 123 arroba. E o primeiro L do Luana em letra maiúscula, tá? Fez isso daí com a letra maiúscula, números e um caractere, como arroba. Vocês fazem de novo essa mesma senha aqui embaixo, tá? Vai clicar nesse quadradinho aqui. E aqui vai ficar azulzinho no register. Vão clicar no register, tá? Prestem muita atenção. Depois disso, vai chegar um e-mail de confirmação pra vocês. Às vezes dá uma travadinha mesmo, é super normal. Mas ele vai, tá? Vai abrir o seu e-mail e clicar em confirmar. Esqueci de mostrar pra vocês também. Vai aparecer essa página aqui, ó. Check My Box, que vai redirecionar vocês pro e-mail. Pra vocês confirmarem seu e-mail. Ou vocês podem abrir o e-mail direto. Depois disso, vocês podem ou só voltar pro aplicativo. E caso trave pra você entrar no aplicativo com a sua senha e o seu e-mail. Fechem o aplicativo e abram novamente. Dessa vez, vocês não precisam clicar em register. Vocês vão colocar aqui o e-mail que vocês cadastraram. E aquela senha diferentona que eu expliquei pra vocês como faz. Agora, vamos direto pra dentro do aplicativo. Ver aonde vai estar os nossos R$25,00 e como a gente vai estar resgatando eles. Pessoal, já estamos dentro da nossa carteira digital aqui do aplicativo, tá? Como eu já expliquei então pra vocês, é uma carteira digital. Onde tem várias moedas pra gente comprar e vender aqui também se a gente quiser. Mas não é esse o nosso intuito, tá? Vocês podem ver que eu tô com o saldo zerado aqui. Não é aqui que vai ficar o nosso valor. Podemos clicar no wallet também aqui, que geralmente é onde ficam os pagamentos. E também não vai estar aqui os nossos R$25,00, tá? Pra isso, a gente tem que clicar ali embaixo no profile, que é o bonequinho. E aqui em claim rewards. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho saldo de R$10,20. É em dólar que o aplicativo paga, tá? Então, não são R$10,00 que eu tenho. Eu tenho aproximadamente R$60,00 no aplicativo já. Vocês podem ver que foi from SingUp, que no caso, pelo registro que a gente fez e vinculou um código, a gente já ganha os R$25,00. E caso vocês queiram convidar pessoas pro aplicativo, pessoal, a pessoa ganha R$25,00 e você também ganha R$25,00. Eu vou ensinar onde você consegue convidar pessoas aqui. A gente vai clicar em voltar e a gente vai clicar ainda em profile aqui, em refill, que tem o presentinho aqui, ó. Aqui tá o link de convite de vocês. Se vocês quiserem convidar pessoas pra ganhar mais R$25,00 pro convite, basta enviar pras pessoas da sua família, em grupos do Facebook, porque é muito mais simples, pessoal. A pessoa não precisa mandar os documentos, é só se cadastrar. Quer ter a chance de apagar todos os aplicativos enganosos do seu celular? E baixar um que realmente você consegue fazer dinheiro todos os dias? Então bora pro nosso próximo aplicativo. Esse aplicativo paga no Pix, tá, pessoal? E você consegue fazer uma renda todos os dias somente com ele. Pra tá baixando ele, basta clicar no quarto link aqui embaixo do comentário fixado. Agora, bora pra tela do meu celular. Pessoal, assim que vocês clicarem no link, tá? Isso aqui vai aparecer pra vocês. Parabéns, chegaram R$100,00 a sua conta. É claro que a gente vai ter que fazer algumas tarefas pra pegar esses R$100,00, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou ensinar tudinho pra vocês no aplicativo de hoje. Aí a gente vai tá clicando em ganhe 100 agora. Depois disso, vai tá instalando o aplicativo no seu celular. E agora, vamos pra interface do app aprender a coletar dinheiro nele. Lembrando que o mínimo pra saque são R$5,00, o valor super baixo pra gente tá sacando no Pix, tá? E a gente pode fazer R$65,00, o valor que a gente quiser dentro do aplicativo. Pessoal, esse aplicativo aqui, ó, essa interface dele é extremamente parecido com vários outros que pagam que eu já trouxe aqui no canal. Parece com o Daily Break, Bling Story. Todos esses aplicativos eu sempre trago aqui no canal e eles pagam corretamente. Vamos lá, nessa tela inicial, nesse primeiro momento, pessoal, a gente vai ler notícias. Não necessariamente você precisa ler, mas eu vou mostrar na prática como que funciona. Eu vou tá escolhendo aqui, vou tá escolhendo esse primeiro aqui. Vocês podem ver que tem uma bolinha rodando aqui, ó. A gente vai tá virando a tela do celular, mexendo nela, ó. Como se a gente estivesse lendo mesmo. Caso vocês queiram, de fato, ler, vocês escolhem um tema entre entretenimento, famosos, esportes, e vai lendo aqui. Estamos quase lá. E prontinho, pessoal, completou a minha bolinha aqui, meu baúzinho. E a gente vai tá clicando em receber agora. E prontinho, já subiram meus pontos aqui. E esses R$1,43 eu fiz em poucos minutos, tá, pessoal? Não foi um dia inteiro pra conseguir R$1,50 quase. Eu vi que ele já tava me dando dinheiro aqui e já resolvi gravar pra vocês. Então, nesse primeiro momento, vocês entenderam, a gente vai ler notícias, vai completar o baúzinho e vai coletar moedas. E, pessoal, temos essa opção do presentinho lá em cima, pessoal. Eu acabei de clicar aqui como que funciona. A gente vai assistir um anúncio e coletar pontos. Eu assisti um anúncio e ganhei 800 pontos de uma só vez, tá? E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês uma das formas mais fáceis de ganhar moedas aqui dentro do aplicativo. Mas antes, eu vou estar clicando em eu ali embaixo. E vou mostrar pra vocês, pessoal, aqui em cima, que olha o tanto de pontos que eu já fiz apenas fazendo as tarefas do aplicativo. Vocês podem ver que eu não convidei ninguém pro aplicativo e já tenho R$1,44 de saldo apenas concluindo tarefas. Agora, vamos aprender a coletar muitos pontos. A gente vai estar clicando aqui em ganhe dinheiro. E aqui, pessoal, por que é uma das formas que mais dá dinheiro, na minha opinião? A gente vai rolar aqui embaixo e vocês podem ver que a gente pode clicar aqui em digite um código de convite. E aqui, você colocando um código de convite, a gente já ganha 60 mil pontos. Se você ainda não vinculou nenhum código de convite, vou deixar o meu aparecendo aqui pra quem quiser ganhar 60 mil pontos. Aqui, por exemplo, a gente ganha 30 mil pontos lendo 10 artigos, pessoal. A gente tem que fazer aquela leitura que eu mostrei pra vocês e já garante 30 mil pontos. Convidando uma pessoa pro aplicativo somente, só uma pessoa, a gente já ganha mais 60 mil, leu mais um artigo, ganha 10 mil e tem várias outras tarefas pra gente concluir aqui embaixo. Então, só fazendo todas essas tarefas todos os dias, a gente consegue mais de 100 mil pontos. Claro que você clicando aqui embaixo em convidar, a gente tem a opção de convidar pessoas pro aplicativo também, tá? Mas não é obrigatório. Agora, vamos direto pro saque. A gente vai estar clicando aqui embaixo em eu. Tá vendo aqui o seu saldo? A gente vai clicar ao lado em sacar. Aqui nós temos algumas formas de recebimento, tá? São três. A do PayPal não tá funcionando ainda. Americanas, Centauro ou Pix, que na minha opinião é o que mais vale a pena. E o Pix, pessoal, como vocês podem ver, é a partir de 5 reais que a gente consegue tá sacando até 60 de uma única vez. Como ele já tá dizendo aqui, pessoal, pra cair na sua conta do Pix, leva de 1 a 7 dias úteis. E agora, vamos aprender a ganhar 12 reais por dia no Pix. Segue o passo a passo. Pra tá acessando o link que vai te fazer ganhar 12 reais por dia no Pix, basta clicar no quinto link do comentário fixado. Depois disso, pessoal, a gente vai cadastrar a nossa senha do Pix, que é por onde a gente vai receber os nossos 12 reais. Aqui ele vai tá pedindo pra você seguir eles no Instagram, mas pra falar a verdade, eu acho que não é obrigatório. Porque eu não segui e deu certo pra continuar aqui, o cadastro. Agora sim, a parte mais importante pra gente conseguir coletar esses 12 reais, pessoal. Vocês podem ver que tem vários jogos acontecendo hoje aqui, ó. Geralmente, eu acredito que são 5 por dia. Me corrijam se eu estiver errada. Mas todo dia vai ter, tá? De forma totalmente gratuita, sem você precisar investir nada. Atenção no que eu estou falando, vocês não precisam investir, tá? Qualquer plataforma que apareça pedindo pra vocês investir, não é a que eu estou divulgando aqui. Você vai dar o seu palpite nesses jogos de hoje. Por exemplo, vou clicar nesse aqui. Dê seu palpite e concorra a 12 reais. Você vai escolher, vamos supor, que eu vou colocar que vai ficar 1 a 0 pro Corinthians. Eu vou clicar em salvar palpite. E prontinho, pessoal. Meu palpite foi salvo. Se realmente o placar do jogo acabar e ficar a 1 a 0, eu ganho 12 reais automaticamente, sem precisar fazer mais nada. Lembrando que é uma vez por dia que você pode dar com a sua conta um palpite. Se você quiser fazer mais palpites por dia, crie várias contas no nome dos seus familiares, dos seus amigos. Aí você pode dar outros palpites também. Mas é uma ótima fonte de renda essa, porque é totalmente gratuito. Você tem que fazer apenas palpites. Então eu indico você criar várias contas com o pessoal da sua casa e fazer palpites diferentes. Porque se você acertar, você ganha automático 12 reais em seu pique todos os dias. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, já comenta aqui embaixo, cheguei até o final. Que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Compartilhe esse vídeo lá no seu WhatsApp com alguém que você sabe que está precisando de uma renda extra. Um super beijo e até o próximo vídeo.